Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para ficar por dentro do Quiz MPP e de toda a programação do Matemática para Passar, é muito simples, basta seguir, é isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Agora, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e simbora. Correção, negação, não erre mais com o método MPP. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Vamos lá, mantra MPP, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos o método 250. Então, vamos lá, começando aqui o pagode. Considere a seguinte afirmação, sublinhar para interpretar. Todo docente é licenciado. A alternativa que apresenta uma negação lógica para essa afirmação é... Então, interpretando aqui a questão, através do método 250, ficou muito claro para a gente que essa questão é uma questão sobre negação. É uma questão sobre negação. Negação de quem, Marcão? Negação do todo. Então, interpretando, ficou muito claro que é uma questão sobre negação. Negação de quem? Do todo. Então, primeira etapa, ok, já interpretei. Já tem aí metade da questão, por isso que o nome é método 250. Já tem metade da questão. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão. Você vai aprender a forma correta de negar o todo. Em outras palavras, você vai aprender aqui os bisus de prova. Os macetes. Então, para negar o todo, qual é o bisu? É o PEA. Você vai ter que usar o PEA mais o não. Pô, Marcão, o que é o PEA? Pelo menos existe e algum. Então, o que eu estou querendo dizer para você com esse macete? Que existe três maneiras de negar o todo. Então, aplicando aqui o macete. Todo docente é licenciado. Opa, negação do todo. Negação do todo. É o PEA, mas não. Você vai trocar o todo pelo PEA, mas não. Aí, vamos lá. Três maneiras. Pelo menos, como é que ficaria a primeira forma? Pelo menos, um docente, preste atenção, agoniado. Pelo menos, um docente não é licenciado. Ou, existe docente que não é licenciado. Ou, algum docente não é licenciado. Olhando aqui as opções, ficou claro para a gente que ele usou o existe, que é a segunda forma. Então, olhando aqui, o nosso gabarito seria a letra A. Está aqui. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Existe docente que não é licenciado. Então, gabarito, letra A. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, olha, de graça, participe da Semana da Matemática, maior evento de matemática do Brasil. São quatro aulas ao vivo, 100% online e 100% gratuitas. Para participar é muito simples. Basta você clicar no link que o Júnior e a Carol estão colocando aí para vocês. Legal? E para quem está assistindo o vídeo depois, é só olhar aqui na descrição. Em algum lugar aqui embaixo, tem um link para você se inscrever. Está legal? Para você entrar, melhor dizendo, no grupo do WhatsApp. Na verdade, o bizu aqui é você estar no grupo. Está no grupo do WhatsApp, porque ali você vai ficar sendo informado sobre o evento. Pô, Marcão, como é que vai ser material, essas coisas? Entra no grupo do WhatsApp. Entrando no grupo, você vai ter todas as informações. E o evento, ele vai rolar do dia 13 ao dia 18 de junho. 13 a 18 de junho. Como eu falei, evento 100% online, né? São quatro aulas ao vivo. E você, nessa semana, você vai aprender a interpretar, está aqui, e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso. Então, não fique de fora. Entra aí no grupo. E esse ano é tudo nosso. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Abraço. Valeu.